No método do investidor sempre em alta, eu só lido com aquilo que eu tenho controle Se é o momento da alta ou o momento da queda, tenho controle? Sim ou não? Eu tenho o controle, o quê? Dos investimentos que eu faço Agora, do que vai acontecer no futuro, eu não tenho controle algum Eu não tenho controle nenhum Por isso que eu digo que, simplesmente, se a gente analisar Existem vários momentos de alta e de baixa O que que tu pode pensar, né? Poxa, vou pegar os meus investimentos e o que que eu vou fazer em investimento em ações? Vou esperar um período de crise, vou investir Vou esperar um período de crescimento econômico e vou vender Só que, quando que vem esse período de crise? Quando que vem esse período de crescimento econômico? A gente não sabe Aí, talvez, tu esteja pensando assim Opa, se eu não sei o que fazer, se eu não tenho controle sobre isso, eu não vou investir nesse negócio Até porque, se eu não conheço bem investimento, como é que eu vou colocar meu dinheiro nisso? Como é que eu vou investir nisso? É muito arriscado Só que, o que que a gente tem que entender? Não necessariamente eu preciso ter controle de tudo pra ter que investir meu dinheiro nisso Eu preciso entender como funciona, eu entendo a dinâmica E o mais importante pra eu ganhar dinheiro investindo É simplesmente eu saber me expor ao investimento Não necessariamente eu saber tudo que vai acontecer com aquele investimento Não necessariamente eu saber se vai subir ou se vai cair Se esse preço é bom ou se esse preço é ruim Se eu deveria ter comprado agora ou não Eu tenho que saber me expor ao investimento Quando eu sei me expor ao investimento, aí eu fiz um bom investimento Porque algumas vezes eu posso ter muita informação sobre uma empresa Eu estudo a fundo uma ação Eu pego, eu olho a contabilidade Eu leio os balanços financeiros da empresa Eu leio as letrinhas miúdas que tem lá Naqueles balanços de dezenas de páginas Só que eu não tenho controle sobre o que vai acontecer ali na frente Eu leio as letrinhas miúdas e navegões nessa prawda Eu me lico com o que vai acontecer ali na frente Eu leio as letrinhas miúdas de dezenas de lá Eu não me mato também Eu bleio as letrinhas miúdas de media